E a polícia está à procura de um cidadão acusado de praticar um assalto, foi num depósito hoje, na Zona Leste. Um assalto foi registrado no estabelecimento comercial aqui na Zona Leste de Londrina, no Interlagos. Leonardo, como é que foi a ação desse bandido aí, que tem até as imagens dele? Ele chegou e foi, me pediu o preço de chuveiro, né? Aí eu falei, ah, eu tenho vários preços, mais barato, um de 30, um de 40, um de 45, eu mostrei o de 40 e o de 45. Aí ele falou pra mim, olhou, olhou, falou pra mim assim, ó, eu não quero chuveiro, é um assalto. E a senhora me pega todo o dinheiro do caixa e me dê na minha mão. Não, não, não me dá a metade. E a senhora não se mexe, me dá, não reage, que se a senhora reagir, eu estouro a tua cabeça. Ele chegou a mostrar a arma, Dorema? Não, ele não mostrou, mas ele ameaçou, põe a mão, é, ameaçou na mochila, né? Aí ele falou pra mim, pega a sua menina especial, que eu sei que a senhora tem uma filha especial. Então eu já conheci aqui. É, eu já vi ele várias vezes, passando por aqui. Aí ele falou, a senhora pega a menina especial e vai pro banheiro. Só que a senhora não saia do banheiro, se a senhora saia, a senhora morre. Eu vou pegar não só o chuveiro, mas eu vou levar mais coisas ainda. Se a senhora fica quietinha lá, se a senhora escutar, se tiver barulho aqui, a senhora fica quieta lá, não saia. A partir que fica tudo quietinho, a senhora pode ser que eu já fui embora. Ele levou uma quantia irrisória de dinheiro no chuveiro também, né? Isso, é, ele levou, eu dei com as minhas mãos, né, ameaçando, né? Ele me ameaçando, então eu peguei com as minhas mãos e dei o dinheiro do caixa pra ele. E daí eu peguei a minha filha e fui pro banheiro, né? Fiquei lá e daí, nisso, daí eu não escutei. Eu escutei um cliente chamando, mas eu fiquei com medo de sair. Porque batendo no balcão, eu falei assim, ah, não vou, pensei, eu vou ou não vou? Aí eu abri a porta devagarinho, saí atrás da geladeira e sondei. Aí eu vi que era um cliente, eu saí. Aí eu falei pra ele, eu não saí ainda porque eu acabei de ser assaltada, eu tava com medo. E aí eu atendi um rapaz meio, meio tremendo, não tinha nem saliva na boca, no garganto secou tudo. Mas é, olha, a gente não ameaça, é terrível, a gente dá medo. Principalmente a filha especial. O Duro Gente é uma micro empresária aqui da Zona Leste e sofrendo um assalto violento. Inclusive com uma criança especial, uma jovem. E isso retrata o quê? Ela vai ter que continuar trabalhando, sustentando a família através desse comércio. Só que está com medo até de aparecer, com medo de represálias. Isso machuca também, dói o coração, né, Comandinha? Dói, dói porque eu fiquei, a gente fica com medo, né, com a criança especial. A pessoa não tem Deus no coração, ele pode dar um tiro na cabeça da menina, ou matar, acertar as duas, né. Daí dá medo mesmo. Quem é esse criminoso, ó, e um ladrãozinho pé de chinelo. Olha o chinelão dele lá, rapaz. Aqueles bem pé de chinelo mesmo, cara. Só que está bem na hora do desespero, está com só a mulher dentro, com um filho especial. O cara aterroriza a mulher, cara. Levou um chuveiro, chuveiro e uma quirelinha nisso, 50, 60 reais. Você sabe quem lê, ligue para a polícia também.